Você já foi vítima de algum tipo de brincadeira sem graça, onde todo mundo sorri e só você sai machucado na história? Me diz uma coisa, você acha que bullying deve se tornar crime? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Porque assim, porque sei lá, bullying é você ficar difamando as pessoas, não é? E eu acho assim, que todo mundo tem direito de viver do jeito que achar que deve, entendeu? Não importa se você é feio, se você é bonito, se você é gordo, se você é magro, entendeu? Acho que as pessoas têm que se conscientizar. Eu acho que sim. Porque tem muitas pessoas que têm muito preconceito com o negro, com a pessoa não gostar de mulher, gostar de homem também. Aí isso é muito ruim também, né? A pessoa ficar difamando os outros por causa disso também. Você acha que esse tipo de brincadeiras, elas às vezes podem trazer consequências para o futuro da pessoa? A pessoa se torna uma pessoa amargurada, magoada, ou com alguma coisa ruim para a vida dela realmente no futuro, por causa dessas brincadeiras que as pessoas fazem? Eu acho que sim. Porque a pessoa deve se sentir muito mal, né? Sendo julgada por alguma coisa assim, né? Sim, porque eu acho que isso é errado. Por quê? Porque, vamos supor, se você é atingida, né? Por palavra que pode ser de magoar, você não vai gostar. Tanto que ninguém gosta, né? Também. Na minha opinião, acho que sim. Então, para você deve se tornar um crime, sim. Sim, porque vai ferir, tipo assim, os sentimentos de outra pessoa. Porque é mais que, vamos supor que, como é que eu posso dizer, uma agressão verbal. E na internet, você acha que o bullying, na internet, nas redes sociais, ele prejudica mais mesmo do que aquele bullying falado? Por quê? Porque na internet a pessoa fala mais do que ela, tipo assim, ela se expõe demais. Porque, ah, não vai fazer nada comigo, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Então, na internet as pessoas se sentem mais livres para atingir os outros? Justo, mas à vontade. Você acha que tem que ter uma lei para punir isso? Com certeza. É, eu acho que sim, porque muitas pessoas são discriminadas por causa dessa prática. E, por exemplo, na escola é onde ocorre mais. Por exemplo, na nossa escola tem muito, que muitas pessoas chamam de neguinho. E isso as pessoas ficam constrangidas. Acho que deveria ser uma lei. E você acha que na internet as pessoas se sentem mais livres para, às vezes, desprezar alguém, falar alguma coisa que pode agredir? Sim. Porque, assim, não vai estar vendo a pessoa, não vai estar tendo contato. Então, aí eu vou fazer isso porque ninguém vai saber quem eu sou. Então, se eu sou racista, eu vou mostrar que eu sou porque ninguém vai estar sabendo quem é. Eu creio que sim, porque só assim é uma forma de acabar com o bullying, né? Porque as pessoas não respeitam. Eu creio que sim, deveria punir. Você acha que o bullying virtual, ele atinge a pessoa mais do que aquele bullying de cara a cara no meio das pessoas? Depende da pessoa, né? Eu acho que depende de cada pessoa. Mas você acha que deve se tornar um crime, né? Uma lei para punir. Quem comete isso? Eu acho que sim. Deve ser uma lei. E você, qual que é a sua opinião? Eu creio também que deve ser punido de alguma forma para ver se acaba mais com o bullying, né? Você acha que o bullying pode trazer um certo de trauma para a pessoa no futuro, para quem é atingido? Eu creio que sim, porque dependendo do bullying, a pessoa vai ficar constrangida, né? O resto da vida. Você conhece alguns amigos ou colegas que passam por isso, que sofrem bullying? Não, não. Mas você acha que deve se tornar lei, sim, para que se torne crime? Eu acho que sim. Tem que se tornar lei. Tem que se tornar lei. Porque se maltratar as outras pessoas é ruim, assim, ficar maltratando as outras pessoas. Você acha que a pessoa que sofre bullying, ela pode ter algum trauma no futuro? Acho que sim. Você já conheceu ou conhece algum colega, amigo que sofre bullying? Não, ainda não. Não, eu conheci uma menina que ela sofreu de bullying. E como é que ela se sentia? Ela se sentia muito triste, ela ficava triste que eu só ficava com ela. Você conhece alguém que já sofreu bullying? Sim. A minha prima, ela é minha gordinha. O nome dela é Andressa. Quando eu estudava no sétimo ano, mas ela, ou no sexto ano, ela sofreu sobre bullying. Os meninos chamavam ela de gorda, baleia, baleia fora d'água. Isso eu ficava triste, eu também coisava, entendeu? Falava. Como que ela se sentia? Ela, não, ela só ia lá pra um canto e falava assim, ô Elismar, eu queria ser magra. Ela se sentia ofendida, como assim, como se fosse assim, se ela não existisse, entendeu? Ela falava assim pra mim, Elismar, eu queria ser magra. Só isso que ela falava. Então você acha que quem sofre, quem comete o bullying, ele deve sim ter uma punição? Deve, porque o bullying não pode se fazer. Porque isso é uma coisa muito feia. Deve sim. O mundo leva muito a sério, eu preciso maltratar muito quem foi diferente ou não. Então eu acho que deveria ser uma lei com o crime mesmo, contra o bullying. Você conhece alguém que já sofreu bullying? Não. Mas você já ouviu falar alguma coisa assim? Como é que foi? Vários colegas mesmo já sofreram bullying, de ser gordo, magro. Alguns meninos só porque se acharem mais fortes ficam bullying nos outros mesmo. Então você acha que isso deve ser punido? Deve ser um crime, deve ser punido sim.